E o INSS tem uma nova liberação de mais de 18 mil reais para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas e você ainda nem sabia, porque são três cartões agora que o INSS está disponibilizando e é claro que você que está aí do outro lado vai querer entender toda essa situação, uma grande confusão e eu estou aqui para deixar você sabendo dos seus direitos quanto de dinheiro você vai conseguir pegar desses novos cartões, será que vai ser bom? Será que vai ser específico para você que está assistindo esse vídeo? Então pode ficar muito tranquilo, pode ficar muito tranquila que eu vou explicar todos os direitos nós vamos falar aqui sobre as regras de liberação desse cartão e afinal, quando vai liberar? Essa data, ela já existe, então essas informações que eu quero trazer e vai ser fundamental você assistir esse vídeo afinal, muitas pessoas estão falando, muitos boatos estão saindo e aí, muitos golpes também vão vir e eu não quero que você tenha problemas aí afinal, quando se fala de finanças, quando se fala de informações informações importantes, com certeza vale a pena você estar aqui no maior canal de financeira do Brasil a João Financeira TV e claro, você pode fazer parte dessa família maravilhosa que é a família da João Financeira TV está todo mundo se inscrevendo aqui para conseguir garantir essas informações, então você que está aí pode garantir também já confere aí se você já se inscreveu apertando no botão inscrever-se, ativando o sino de notificações para você receber todas essas informações e daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas afinal, tem muita gente perguntando sobre esse novo cartão e por que? é um novo cartão, mas agora são três cartões? e é isso que eu quero trazer aí para você ficar tranquilo, ficar tranquilo vamos começar indo direto ao ponto? você gosta das informações muito diretas e objetivas e é o que eu vou trazer aqui minha gente, nós temos que saber agora, para ficar muito claro, daqui a pouco eu vou chegar nos três cartões hoje, a medida provisória, nós vamos falar da MP 1106, ok? ela aprovou o que? na Câmara dos Deputados, aprovou no Senado Federal e agora vai para a sanção então isso já é certo, não tem mais como voltar atrás vale 35% do salário do aposentado, do pensionista, do BPC Loas e também do empréstimo do Auxílio Brasil que na sequência nós vamos falar alguns detalhes também vale 35% só para contratos novos ou refinanciamento que você pode fazer então essa parte já está definida que vai dar continuidade 5%, olha que legal isso aqui gente, 5% é o cartão de crédito que já existia o cartão consignado gente, olha aqui que eu vou explicar para vocês e já vou entrar em valores e as regras de idade esse é o cartão consignado esse cartão aqui já existia mesmo que você possa dizer, eu estou vendo muitas pessoas dizer isso João, eu estou pagando algo que eu nunca fiz que eu não peguei esse dinheiro, gente é o empréstimo do RMC, você vai poder olhar lá na sua folha de pagamento se diz RMC é porque você já tem esse cartão aí e esse cartão você provavelmente está pagando quem sabe você ainda não tenha ele que é o cartão antigo e aí você vai poder solicitar o cartão antigo também para você ter ele para fazer compras eu vou explicar os dois detalhes e por que você tem que entender que são 3 cartões que eu já vou explicar na sequência agora foi lançado o novo cartão que é chamado de cartão benefício veja bem, 5% a mais para o cartão benefício cartão benefício ok? então nós temos um cartão aqui e nós temos outro cartão aqui são dois cartões que os aposentados têm e ainda nós temos que entender que tem mais um cartão que eu já vou explicar na sequência e vai valer a pena você acompanhar gente, isso aqui ninguém falou ainda no YouTube você tem que ficar grudado nesse vídeo porque isso é conhecimento é algo que nunca mais alguém vai tirar de você gente, você vai saber e não vai ser passado mais para trás o que precisa ficar claro inicialmente 35% é só para tirar de empréstimo consignado novo e refinanciamento 5% é o cartão de crédito antigo que é o cartão consignado que já existia e pode que você já tenha e aí esse novo cartão aqui quem que vai poder solicitar agora que é o novo cartão benefício é os aposentados os pensionistas e quem recebe o benefício do BPC Luas e não tem representante legal essas pessoas, todo mundo gente esse cartão aqui ele vai liberar dinheiro também e vai liberar para compras eu vou explicar agora na sequência o total e porque que algumas pessoas vão conseguir mais de 18 mil reais pegar em dinheiro significa então esse novo cartão ele vai liberar quanto em dinheiro para todo mundo mesmo que estava sem margem mesmo que estava com as nove linhas vai conseguir gente então é uma solução financeira para muitas pessoas que estavam com dívidas com juros mais caros vai ser uma salvação quanto de dinheiro essas pessoas vão poder pegar gente eu trouxe aqui os cálculos exatos para você gente e vai ser muito legal você saber disso porque a maior pergunta era João eu estou com nove quem é que está com nove linhas aí coloca aí nove empréstimo consignado que achou que não ia conseguir gente eu vou deixar gente vai ter muita gente feliz hoje nessa live então comenta aí você tem nove linhas eu venho para cá que eu vou explicar agora todo mundo que já tinha nove linhas vai poder pegar quanto em dinheiro e quanto vai pagar de parcela não sei se está dando para ver bem aqui mas eu vou escrever aqui ó mil cento e sessenta e quatro reais aproximadamente vai poder pegar em dinheiro vou conferir com a produção se está dando para ver numa parcela aproximadamente de sessenta reais por mês então esse valor aqui em dinheiro tá todas as pessoas que estão comentando que estavam com nove linhas que estavam com problema nos empréstimos consignados vão poder pegar e ainda mais tem o mais esses dezoito mil reais que eu vou falar aqui do outro cartão vai valer a pena você acompanhar esse vídeo gente porque isso aqui ninguém falou ainda esse cartão além desse dinheiro que vai liberar para todos tá e vai ter mais um detalhe esse novo cartão ele também libera para compras ele libera mais quatrocentos e noventa reais de compras tá e nessas compras aqui que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer quando você solicitar esse cartão de crédito se caso você precisar esse limite de compras é para você ir no mercado para você ir na farmácia fazer a compra e no outro mês já pagar a fatura a gente não vai deixar descontar o mínimo de você que você vai entrar numa bola de neve e esse é o perigo é isso que você que está aí do outro lado tem que entender que essa fatura esse novo cartão ele vai vir para você pagar mensalmente descontar o mínimo mas você pode terminar antes do tempo porque é uma parcela aproximadamente em oitenta e quatro vezes porque aproximadamente o cartão de crédito é diferente do empréstimo normal que você faz uma contratização do empréstimo você sabe o número de parcelas exato o cartão de crédito é chamado de crédito rotativo então não é especificamente exatamente oitenta e quatro parcelas e como você faz para terminar antes do tempo esse pagamento do cartão de crédito você faz o que? você quando chegar a sua fatura além de deixar descontar o mínimo que já vem automaticamente descontado você pode pagar cinco reais a mais você pode pagar dez reais a mais quanto a mais você quiser pagar antes vai terminar o seu empréstimo consignado através do cartão de crédito só que isso tem que explicar bem para as pessoas porque senão você vai fazer o empréstimo e vai achar que está contratando em oitenta e quatro vezes e eu estou vendo muitas empresas muitas financeiras dizendo que é em oitenta e quatro vezes e não é é aproximadamente e é um crédito rotativo então tome cuidado se você fizer o empréstimo através do cartão de crédito você pode quitar antes do tempo quando vinha a fatura lá você pode fazer aportes financeiros na sua fatura do cartão de crédito e agora eu vou chegar nos valores maiores gente então gente eu vou apagar aqui agora essa explicação vou chegar nesses dezoito mil reais e no terceiro cartão porque afinal tinha o cartão de crédito antigo tinha o cartão de crédito novo e qual que é esse outro cartão que eu já vou explicar na sequência que você precisa saber gente então está dando muita confusão aí e eu vou explicar para vocês agora os valores maiores aí que as pessoas estão perguntando e queria pedir gente você que está aí gente está do outro lado aí está gostando dos nossos vídeos gente se não custa nada para você aperta o botão do like aí dá uma paulada aí no like aperta o botão aí que não vai custar nada e a produção achou engraçada aqui está a Sumaya toda a produção aqui assistindo o nosso vídeo deram risada porque eu falei tchê mas eu sou do Rio Grande do Sul eu falo tchê eu falo que barbaridade é assim que eu falo mesmo né pessoal olha só porque são três cartões porque tem o cartão de crédito que eu expliquei que é o antigo tem o cartão de crédito que é o cartão de crédito já existente que é do RMC tem o terceiro cartão que é o novo cartão que eu vou explicar aqui repetindo para não ficar confuso o primeiro cartão é o antigo vou explicar e vou escrever é o que já existia do RMC agora tem o novo cartão que foi lançado agora que também é do RMC e o terceiro cartão é o mesmo cartão que você já usa para sacar a sua aposentadoria que é o seu cartão da sua conta então esse é um cartão que já existia o que é que você tem que entender que o novo cartão é o que vai valer agora e nós vamos entrar nos valores ainda maiores que eu vou trazer para vocês então são três cartões que existem hoje para os aposentados com certeza muita gente vai ficar confusa e eu vou estar aqui para explicar para vocês e trazer essas orientações por que que vai dar para pegar e quem é que vai ter direito quem é que gostaria aí de receber mais de 18 mil reais deixar as contas em dias aí eu acho que muita gente talvez esteja precisando de dinheiro mas esses 18 mil reais será que vai dar muito caro a parcela será que vai caber no seu bolso vamos ver agora que eu vou colocar aqui no quadrinho mágico já para vocês quanto vai ficar de parcela esses mais de 18 mil reais e claro né quem que vai poder pegar esse dinheiro e o principal já tem data para isso todo mundo está perguntando João eu já pedi o novo cartão eu ainda não pedi coloca aí no comentário gente se você já solicitou você já fez a solicitação do novo cartão você vai pedir e eu já vou explicar essa questão de data aqui e vou mandar um abraço para as pessoas também já que estão assistindo a nossa live e vou explicar desse valor ainda maior estou gostando de ver que o pessoal do facebook que está assistindo a nossa live hoje está apertando botando like todo mundo que curte lá no facebook já aparece o nome de vocês aí nessa live e olha só eu vejo que tem algumas perguntas aqui gente então vou começar a responder daqui a pouco eu vou para o valor de mais de 18 mil reais gente então não vai perder esse dinheiro todo que eu quero explicar se você vai poder pegar ou não né olha só quero ver uma pergunta que a Melissa Lima colocou assim João eu tenho 49 anos sou da espécie 32 não vou conseguir o novo cartão então agora novos bancos novos bancos estão já deslocando recursos para disponibilizar esse novo cartão e aí tem possibilidade também das pessoas mais novas também da espécie 32 poder utilizar esse novo cartão e a João Financeiro é conveniada com mais de 16 bancos aqui do Brasil que vai facilitar para você conseguir pegar esse novo cartão então a gente vai ficar muito feliz em dar um jeitinho para conseguir ajeitar um cartão para você que está precisando que é a dona Melissa que colocou no comentário aqui quero mandar um abraço para os membros do canal a Magda Moura que colocou ali quando o cartão do benefício sai o dinheiro na conta que é o que eu vou explicar já na sequência e vai valer a pena porque isso aqui a data de quando vai liberar ninguém falou ainda e vamos trazer esse conteúdo para vocês aqui no canal também a produção aqui o Maicon já me fez um sinal para mim mandar um abraço lá para o pessoal do Facebook que está mandando estrelas para nós e todo mundo do Facebook que manda estrelas nós somos obrigados aqui mandar um abraço e falar o nome que a Ângela Maria Moreira que mandou 75 estrelas e a Trindade Caires da Silva que mandou também 75 estrelas vamos começar com os valores já daqui a pouco e aí vamos trazer também essas informações da data olha só gente vamos pôr partes aqui para nós explicar bem para vocês eu vou colocar no quadro aqui para todo mundo se a pessoa recebe um salário mínimo vamos fazer um cálculo aqui de um salário mínimo para vocês e vamos colocar o valor exato deixa eu apagar aqui de novo e nós vamos colocar aqui e depois você pode colocar também gente você tem que entender como eu vou colocar os valores aqui para um salário mínimo se você recebe mais do que um salário mínimo o valor para você vai ser maior vai ser muito mais mais do que 18 mil reais se prepara porque tem gente que vai receber sabe quanto vai ter disponibilidade sabe quanto dinheiro que eu estou falando aqui eu estou falando mais de 100 mil reais disponibilizado e eu vou explicar aqui então você não vai querer sair desse vídeo né vem comigo olha só se são um salário mínimo hoje 1.212 reais quanto vai pagar de parcela no cartão de crédito e no total dessas pessoas aqui vamos lá nós temos 1.164 reais para o cartão antigo ok mais 1.164 reais para o novo cartão isso aqui eu estou falando só de cartão daqui a pouco nós vamos para a margem e ainda nós temos mais 15 mil reais 533 reais com 67 centavos que é da margem nova e ainda nós temos mais 2 vezes 490 reais que é os dois limites de compra que as pessoas têm isso aqui gente esse total ele dá aí mais de 18 mil reais e a produção aqui já vai me mandar o valor exato que é 18 mil confirma para mim aí Lucas 18 mil já está colocado aqui 841 ok então o que que acontece as pessoas que têm um salário emprestem atenção gente as pessoas que têm um salário mínimo vai liberar para sacar em dinheiro do cartão antigo 1.164 reais agora isso aqui é para as pessoas que ainda não tem nenhum empréstimo consignado ok eu já vou explicar para quem estava cheio de empréstimo mais 1.164 mais 15.633 e tudo isso aqui já a gente vai colocar o valor total da parcela aqui tá o total de parcela somado do cartão mais 15 mil e mais os dois saques de cromos então libera libera 18 mil numa parcela aproximadamente de 545 reais isso aqui para quem não tem nenhum empréstimo consignado a João mas eu já tinha usado todo o meu limite eu não tenho mais chance nenhuma não tinha mais nem chance nenhuma de empréstimo eu já estava com 9 linhas então para quem estava naquela situação que não tinha mais margem vai liberar em torno 1.164 reais para pegar em dinheiro do cartão e ainda mais 490 reais que vai poder fazer em compras tá entendido pessoal vocês estão ficando com alguma dúvida manda aqui que eu já vou falar da questão da data você tá com alguma dúvida manda aqui no comentário eu vou explicar a questão da data que é a parte principal da live de hoje você não pode perder eu tô vendo gente que tem muita gente perguntando aqui eu vou tentar responder algumas perguntas ok a Ana Maria tá braba ela disse assim ó absurdo tudo isso os aposentados vão ficar cada vez mais endividados se pegar de forma errada o dinheiro vai ficar mais endividado eu concordo com a Ana que tá braba no comentário tem que pegar o dinheiro pra pagar contas com juros mais caros ou pra fazer um investimento em algo que vai gerar mais dinheiro não vai seguir pegando dinheiro pra gastar porque pegar e gastar a gente é coisa mais boa e depois vem a conta pra pagar então tem que pegar com inteligência com consciência esse empréstimo é assim como as pessoas do nosso blog que fazem as matérias que orientam bem eu tô aqui com a Bruna que faz as matérias lá do nosso blog e ela trabalhava lá na João Financeira ela veio aqui pro blog pra trazer matérias específicas pras pessoas fazerem o empréstimo de forma consciente e isso faz toda a diferença então se você não acessou ainda lá o blog da João Financeira acessa lá que vai ter matérias que nem essa ok? olha só o Edivaldo Santos ele fez uma pergunta assim ó João saiu uma instrução normativa do INSS que quem tem o cartão consignado não pode usar a margem do benefício ao mesmo tempo essa informação por enquanto ela não procede pois foi lançado mais um cartão de crédito então a orientação que se tem nesse momento é que vai ter dois cartões de crédito aí para o INSS então é isso que está valendo por enquanto a não ser que venha algo novo e se tiver algo novo vai ser importantíssimo você estar inscrito aqui no canal pra mim poder orientar vocês ok? vamos lá gente vamos ver se tem mais alguma pergunta a minha mãe tem 77 anos ela é pensionista e tem empréstimo consignado e aí? vai conseguir depois de 74 anos ainda consegue só que os valores começam a reduzir então atenção até 74 anos de idade consegue o valor integral quando passa de 74 anos de idade começa a reduzir os valores liberados e ainda começa a diminuir também a questão do prazo ok? ainda sobre esse cartão de crédito a gente vai falar sobre essa data agora vocês vão entender tudo sobre a data de liberação afinal está todo mundo falando novo cartão e dinheiro e não falam em data e é o que eu vou trazer agora aqui pra vocês gente então tá muito legal essa live de hoje eu vou mandar um abraço pra vocês que estão aqui comentando no vídeo de hoje manda um abraço pra nós aí a produção vai tirar um print já da nossa tela hoje com a nossa audiência aqui do canal e eu vou explicar agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer a nova análise eu conversei hoje com o diretor executivo do Dataprev tudo isso vai passar por um processo de execução o que que é isso? o Dataprev é o maior órgão pagador do Brasil e ele vai fazer agora a regulamentação vai colocar nas folhas de pagamento toda essa instrução normativa do INSS para um novo cartão e depois disso começam os pagamentos isso significa que depois do dia 15 já começam os pagamentos? não então isso tem que ficar muito claro pois eu vi vários vídeos vários lugares falando sobre esse novo cartão de benefício que os pagamentos vão começar logo depois do dia 15 gente prestem atenção no que eu vou falar agora o Dataprev tem um prazo específico de regulamentação e isso vai ser disponibilizado com data específica onde? lá no blog da João Financeira também você pode já pesquisar depois lá no Google blog da João Financeira vai ser disponibilizado todas essas datas de liberação do novo cartão do INSS ok? eu vou ver vocês nos próximos vídeos se você ficar com alguma dúvida gente manda aqui no comentário ajuda a compartilhar esse vídeo muita gente precisa saber disso aqui pra não ser passado pra trás me ajuda a compartilhar aí e vai valer a pena você mandar esse vídeo pra outras pessoas e se você gostou claro não deixou o like deixa aí pra mim que eu tô muito feliz de ter você aqui e eu vou encontrar vocês nos próximos vídeos que é quando? às 10 da manhã às 13 horas e às 18h30 você vai me encontrar aqui no YouTube no Facebook e em todas as redes sociais da João Financeira que Deus abençoe você e a sua família também eu volto aqui assim que eu puder pra tirar todas as suas dúvidas Música 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 Música